Giverlan Hernandes, pergunta-te o Chico Esses dias você falou sobre os alforges da Interceptor Eu gostaria de saber qual a sua opinião, pois procuro opções para a minha GT Hernandes, eu recomendo a Max Acessórios, tá? Max Acessórios, são esses alforges que eu estou usando Inclusive eu tenho que mostrar para vocês o conteúdo da Max Acessórios Eu vou colocar aqui no chat para vocês comprarem E vocês vão usar o cupom MOTOTREND10 MOTOTREND10, tá? Usem o cupom MOTOTREND10 Esse é o cupom do Edu, tá? E é esse aqui, ó gente, deixa eu mostrar para vocês É esse... deixa eu... cadê? Vamos lá Tá aqui, ó Max Acessórios, eu estou usando esses alforges aqui, ó Cadê? Esses aqui, de 30 litros Estou usando esse aqui E esses tem engate rápido Então, cara, olha quanta opção que você tem aqui Você tem a mala estanque para colocar no bagageiro Você tem outra mala estanque aqui, de 30 litros Tá? Você tem dois modelos de mala estanque Com detalhe cinza e toda preta E você tem esse alforge lateral estanque Ou seja, ele é a prova d'água E tem o mesmo... tem esse detalhe cinza E tem um detalhe todo preto Tá aqui, ó Esse todo preto, o mesmo preço E a Max Acessórios tem vários tipos de alforge Tá? Mala estanque, tem bag, o bagzinho aqui Então, tudo isso aqui para você usar na moto Tem mochila também, mochila Turtle Tipo casco de tartaruga Tudo fabricado aqui no Brasil Produto nacional, galera Luva térmica de guidão com bolso Tem também mochila térmica Os caras são muito bons O produto deles é de primeiríssima Edu já foi até o Atacama com esse produto aqui E tem vários itens Eu coloquei aí o link Tá no chat MaxAcessórios.com.br E eu recomendo esse tipo de acessório aqui Eu não estou mais usando mala rígida Eu não quero mais usar malas rígidas Eu gosto de mala rígida Por exemplo, eu tenho uma da Royal aqui Em alumínio Maravilhosa Mas não vale a pena, gente É muita coisa É um trambolho Então eu prefiro muito mais usar Esses alforges estanque Porque eu coloco de acordo com o tamanho que eu preciso E é engate rápido Então você encaixa e tira facilmente É muito rápido Então como é engate rápido Você tira e coloca E ele vira uma mala Então você tira rapidão Ou seja, quando você quiser desembarcar Se estiver até num lugar meio estranho Você pode tirar Desengatar rápido E isso aqui é de acordo com a demanda Se eu estou com pouca bagagem Dá para você deixar ele mais encolhido Mais enxuto Se eu estou com uns 30 litros Ele vai ficar do tamanho até 30 litros Mas eu consigo mensurar o tamanho Então é muito melhor do que você levar aquelas malas rígidas Que cria mais arrasto Fica mais pesado E quando eu tenho um alforge desse Eu posso diminuir o tamanho dele De acordo com a minha necessidade Então hoje Eu prefiro muito mais utilizar Um produto da Max Acessórios Tem mala de tanque Tem as malas laterais Tem mala para você colocar na bagagem Então eu vou usar agora Dessa forma Inclusive Na próxima moto Minha moto de viagem Eu vou utilizar Eu já tenho aqui Esse exatamente Esse alforge lateral estanque De 30 litros da Max Acessórios E ainda tem um salsichão Que a gente chama Eu e o Edu A gente chama de salsichão Que é tipo Isso aqui Que é muito útil Que inclusive ele transforma em Esse bag estanque Esse bag estanque aqui Que você coloca em cima E isso vira tipo uma lavanderia Está vendo isso aqui? Então quando você viaja Você pode transformar isso aqui Em uma lavanderia portátil O que você faz? Você coloca água Coloca roupa Coloca sabão E olha Chacoalha Você lava tua roupa aí Sério mesmo Edu fez isso na viagem Para o Atacama E funciona Obviamente que isso aqui Você pode usar Como uma lavanderia portátil E você vai colocar coisas E aí você ainda pode colocar Amarrado Na mala estanque lateral Gente É muito útil Muito útil Eu vou mostrar tudo isso Para vocês Na viagem Que eu vou fazer Para Recife E eu vou de Max Acessórios Então esse é o produto Que eu recomendo para vocês Max Acessórios Tem um monte de produto Estou mostrando aqui para vocês Mochila E ainda vem com porta capacete Eu tenho uma mochila Muito parecida Mas não é igual a essa Agora isso aqui é mão na roda Principalmente para quem viaja Quem vai viajar Utiliza um porta capacete Desse aqui Para embarcar no avião Eu utilizo Um parecido com esse Isso aqui é mão na roda E tem alforje Também Com engate rápido Esse aqui Que é o engate rápido Eu mostrei o outro Mas é esse aqui Eu mostrei o outro Mas esse aqui é o meu É o forje lateral Com engate rápido 30 litros Está vendo Tem aqui o engate rápido E esse engate rápido Tem que ser para estruturas tubulares Se você tiver um suporte De alforje Afastador de alforje Com aquelas estruturas retas Não funciona Tem que ser Com estrutura tubular Isso aqui é mão na roda Está aqui o engate rápido Está vendo E fica preso Fica fixo Não se preocupem Tem todo o sistema De Presilhas De fixação na moto Não vai cair Está aqui É o sistema Mas tem outras formas Que esse alforje Ele fica bem preso Bem fixo Olha cada detalhe Do produto da Max Acessórios Aqui é outra coisa Então eu Inclusive Quando eu estava lá Na Triumph Fazendo a cotação Da Tiger Eles até falaram Olha a gente pode conseguir Algum desconto Nas malas laterais Não quero Não quero mala lateral Não tenho interesse nenhum Exatamente porque Eu já utilizo Essas malas Esses alforjes laterais Stank Impermeáveis E me traz Muito mais Conforto Para pilotagem Leveza E eu ir de acordo Com a minha necessidade Então eu não preciso Ficar sempre Com aquelas malas Montadas Rígidas Armadas Que gera mais arrasto Aumenta o consumo Não quero Então aqui Se eu estou com pouca bagagem Eu deixo ela mais enxuta Se eu estou com uns 30 litros Eu reduzo Ainda mais com Esse Esse bag Stank de 6 litros Que serve como Uma lavanderia portátil Até quando você está Num hotel Você não quer usar Lavanderia que é caríssima Você bota aqui A roupa Coloca o sabão Ó Chacoalha E funciona Agora você tem que ter braço Viu Tem que ficar lá chacoalhando Várias vezes Tem várias Várias Lavagens Né Mas funciona Viu gente Funciona mesmo Aí Max Acessórios Para vocês aí É a minha recomendação É o produto que eu uso E utilizem o cupom Mototrend10 Se não for mototrend10 Usem mototrend É um dos dois Mototrend Ou mototrend10 É que eu não estou me recordando agora Se é o mototrend10 Ou mototrend Mas na hora de fazer a compra Vocês vão ter desconto Usando o cupom Do canal Mototrend Do meu amigo Edu Então é mototrend10 Se não funcionar o mototrend10 Bota o mototrend Que vai funcionar Um dos dois E é isso Parabéns ao pessoal Da Max Acessórios Produto bom E Produto nacional Feito no Brasil Mendo Mendo Fufu Mendo Mendo Fufu Mendo Feita Fufu Mendo Fufu Mendo Fufu Mendo É o que eu estou fazendo Fufu Mendo Mendo Fufu Mendo Fufu Mendo Mendo Fufu Mendo Fufu Mendo Brutal Mental Mental Mental